Tem 3 aviões pra mim e pra Durban aqui de... De Lisk London O grandão não é Tem o pequenininho do meio e o outro lá na frente Também não é tão grande Qual que eu vou? Qual que nós vamos? Pequenininho Do meio pequenininho? Ai meu Deus É hoje É muita experiência Vamos ver qual avião nós vamos pegar Esse aqui é mesmo Daniel? Não sei se tem cadeira Hã? Não sei se tem cadeira Será que eles ainda vão me entender isso ai? Oh Deus Só o senhor pra dar essa... Essa coragem Diretamente da África do Sul Amanhã Brasil e Portugal Tchau